Você é o personagem principal desse canal Nossa, o personagem principal desse canal são essas unhas suas Olha as suas unhas Não tem vergonha, Zé do cachorro? É, homem é assim mesmo, esquece tudo Pra que cortar a unha? Você vai crescer de novo Amo? Que não tô pra quem comer, você vai cagar Oi, gente! Olá! Hello! Távamos aqui na nossa casa, Belas e Faceiros Gente, eu tô com problema de dicção Ah, tá igual eu Belas e Faceiros, recebemos... Dá pra ver? Tocou a campainha, chegou, olha Ela é um... é uma caixa Como vocês sabem, é a subviagem que tá proporcionando pra gente O casamento dos nossos sonhos Em Punta Cana, muito obrigado, subviagens Gente, eu preciso falar que eu tô muito ansiosa Oh, meu Deus do céu, eu tô muito Falta menos de um mês, você faz ideia que falta menos de um mês Pra te chamar de marido Sim, minha noiva Mulher! A gente não casou ainda Mas eu tava falando marido, vibes mulher, entendeu? Tá Nossa Vai lá pegar o chantilly, esqueceu Eu que mando nessa casa, é você Eu mando toda vez que você não tá aqui, vai A última palavra sempre é a dele, não é? A minha? É, você sempre fala por último É, a minha palavra é você tem razão É só isso Ah, olha que bonitinho Veio as fichinhas, ó Parece o Faustão que fica com as fichas na mão É um abraço pra Sônia Ao receber esse kit, cada um deverá pegar os cards com as suas perguntas para o parceiro Não mostrar para o outro de jeito nenhum Cada um deverá montar um look para o outro vestido conforme errar as perguntas Ou seja, errou, eu dou uma peça pra você usar Batom e bigodinho com lápis de olho também podem fazer parte dos looks Ao começar o quiz, cada um deverá responder uma pergunta sobre o outro alternadamente Ou seja, eu, ele, eu, ele Não só eu, 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 depois ele, ele A cada erro, um deverá vestir uma peça do look do outro Da última pergunta, para cada um Quem errar leva uma torta na cara Primeira pergunta Qual o nome da nossa música? Eu lembro a música, mas o nome é por aí Ah, vai lembrar o nome, é o nome Você fez em menos de um mês Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Cinco Você fez em menos de um mês Três Eu já te assumi pro Brasil Eu te assumi pro Brasil Ah, obrigada, acertou Qual o meu maior sonho? Tem vários O maior, né? Fazer um filme? Dubló Tem uma família Ai, mas você deu três respostas Tem uma família É construir uma família Não, vai ter que botar um lookzinho Qual que é? Tem uma família, mas é a terceira resposta Amor, a primeira você cantou a música inteira até chegar no nome do negócio Não, não, parou Ah, eita, eita, danadinha Que coisa ridícula Meu Deus, eu não mereço isso, é sério Deixa eu ver E aí, Gegê, que a sua não sentiu? Pegava Se eu tivesse um talk show, quem seria a primeira pessoa que eu entrevistaria? Anitta Não? Você só fala da Anitta no seu canal aqui Tem 15 Luan Santana E por que você não fala dele, então? Pra você não ficar com ciúmes Tudo é Anitta, 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 Anitta Foi esse vestido Beleza Lembrando que se eu tomar tortada no final, eu vou sujar todo o seu vestido Então, por favor Lembrando que quem vai lavar tudo vai ser eu Então não importa se você sujar a sua ou a minha Mencione as duas pessoas que eu mais admiro Eu Segunda É sério? Claro A segunda é fácil Recente Pô, eu sou o maior fã dele, meu sonho é ter um programa parecido com ele, trabalhar com ele Corchá? Por que a gente saiu com ele? Pô, ó, esses dias aí Portioli É Eu sou o Portioli Ah, mas já errou Ah, eu acertei metade Vai por uma camisinha Camisinha não, calma, ó Que também Vai com a camisa de dólar Agora tá chave demais, ó Vai solta, sacanagem, vem na puleirazinha Vai ser Cheirinho de sucesso Qual destino eu ainda sonho em conhecer que não seja a Ilhas Maldivas? Nossa, a primeira coisa que eu ia dizer é Maldivas, pera aí Que você sonha em conhecer que não seja Maldivas? Tá fácil Não, não tá fácil É na Europa É na Europa É Espanha Alemanha Não, você tá errando, tu já falou muita coisa Ah, eu pensei Portugal Amor, já falei Minha boina Nossa Ó o marinheiro, vou virar o marinheiro Põe a música do Popeye, ó Qual é o meu funkeiro preferido? Eu gravo com ele É o WM Vai solta, sacanagem, vem na puleirazinha É o WM Mano, você é incrível, você tem uma luz incrível, você tem um brilho incrível Eu te amo Casa comigo Nossa, eu tô ridículo Quando foi nosso primeiro selinho? Foi no dia que a gente... Que eu roubei um selinho do seu E eu fiquei puta Só queria avisar vocês Fiquei bom tempo pra você falar com ele Qual destino eu ainda sonho em conhecer que não seja Ilhas Maldivas? Ah, pelo amor de Deus Ah, essa... África Não, você tá de sacanagem Amor, como assim? Como não a África? Toda vez eu falo desse lugar... Não... Toda vez eu falo que eu quero ir Você tem medo de ir Porque os caras... Ai... Egito Meu sonho é conhecer o Egito E ela tem medo de ir pro Egito Porque ela acha que os caras vão roubar ela Vai falar, ó Júlio, eu te dou mil camelos Gente, olha aqui E você vai me dar a sua mulher Tem uma reportagem Eu li na internet O casal foi pra lá De lua de mel Simplesmente Um shake Tipo, ofereceu Lá realmente eles oferecem Pra, tipo, comprar a mulher Sabe? Trocar E aí ele ofereceu pra comprar a mulher E o cara recusou Não quis O shake era, tipo... O shake mandava lá Era muito poderoso E ele roubou a mulher E o cara ficou ainda 3 meses Indo e voltando pra lá Pra ver se a chave nunca mais encontrou Ou seja, casou Foi pelo de mel E perdeu a mulher E eu tenho medo E ele tá com quantos caminhos Na conta? É, isso aqui não vai mudar tanto Mas você vai botar A minha tradicional Peruca loira Nossa, você tá horrível Parece a Rita Lee Rita Lee maloqueira Como eu estava vestida Quando nós ficamos pela primeira vez? Pô, você tava com uma blusinha transparente Que cor? Vinho Ele sabe Qual é o nome do meu cachorrinho de infância? Oh, é Tatinha É Tatinha, que inclusive é o apelido dela Ele tem, eu estava no celular como Tatinha Qual a minha mania mais estranha? Puta, mas tem bastante Ah, não, amor Tem uma que é bem marcante É o macarrão com feijão? Mania estranha? Jarrô O que que é? Coçar a orelha Por favor, coçar a orelha é muito estranho Mas eu não vejo Não, eu não acho estranho Eu coço a minha também Muito assim, igual eu toda hora Não tá coçando mais tanto É? Parei? Então vamos, amor Não, eu não sei Pra mim ainda é o macarrão com feijão Mas eu não como o macarrão com feijão toda hora Eu tô de dieta Mas se tiver, você come É Nossa Tá parecendo aqueles pintores do século XX Mas tá parecendo um moleque Uma lésbicona maloqueira Não parece? O que mais me deixa irritado O que mais me deixa irritado é eu não estar pronta E ficar falando, amor Vamos logo Você tá pronto a uma hora do fofa É verdade Eu tinha pensado em outra Mas essa é muito pior Sabe o negócio que ela me faz Que me irrita de um jeito Que homem Homem vai se trocar O que que o homem faz? Em 10 minutos a gente tá pronto Aí o que que ela faz? Ela vai lá Tomar banho Lava o cabelo Sai o cabelo Falta a maquiagem Aí quando ela vê que tá no limite Que ela se atrasou Ela vai em mim Aponta e fala Nossa, amor Vai fechando a janela Vai não sei o que Vai fechando a porta Vai chamando elevador Você babou no seu queixo? Babei Ela tá tomando banho ainda Ela quer que eu já vou chamando elevador Cante um trecho da minha música favorita Gasta o meu tempo no navegando Qual comida eu odeio? Tem bastante, né? Tomate Nossa Acertar assim? Que sacanagem Quem é a minha melhor amiga de infância? Eu era na rua de trás Lá na Carol É que todo mundo se chama Carol Hoje em dia É Duda Foi o que eu quis dizer Eduarda Duda Nardim Beijo, saudades, amiga Venha para o nosso casório Ah, isso que é o bocão, né? Você vai dando pra mim? Qual foi o momento mais constrangedor Que a gente passou juntos? Ele soltando pum de noite Não, mas acho que a gente tem que ser juntos Não só eu É porque eu tenho problema de gases, galera Aí eu passo o dia todo sem peidado do lado dela Mas aí a noite escapa Tô dormindo, tô com o corpo relaxado Uma vez que eu peidei Escondidinho a noite Aí ela acordou e me abraçou de conchinha Aí eu vi que ela tava meio estranha Ela tava meio sonando Mas ela tava assim, ó É sério? Você tava... Aí eu falei, nossa, que merda Ela vai lembrar Acabou! Essa aqui foi minha última pergunta Não tem mais nada, ó Ah não, a minha também foi Ninguém ganhou a torta na cara Pronto, subviagem Todo mundo acertou a última A última valia uma chantilizada Valia, vem até os pratinhos Mas fiquem tranquilos que o Júlio comeu bastante da torta na cara Bom, aqui na descrição vai ter o link direto pro site da subviagem Lá tem voos, hotéis, tem pacote de viagem, tem aluguel de carro E usem a hashtag aí nas suas redes sociais Que tá chegando É muito perto, tá muito perto Menos de um mês Menos de um mês pra rolar o nosso casamento Porque a gente tá ansioso demais A hashtag é o casamento tá selo com o sub É que tá aqui, ó, aparecendo aqui, ó Ai, amor, acabou de bater um milhão A gente não lançou a vida É verdade, bateu um milhão de seguidores aqui no canal Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu Obrigado pelo carinho É uma honra ter todos vocês aqui Esse canal aqui, ele bateu um milhão tão rápido Que a gente não conseguiu planejar um vídeo de um milhão de seguidores A gente não esperava Mas vai ter vídeo de comemoração lá nos nossos canais Que é o vídeo do casamento Vocês pediram muito Sempre quando a gente fala do nosso casamento Vocês falam, ai, filma, por favor, pra gente ver Então a gente vai filmar os dois casamentos Nos dois canais E vai ter tudo lá Beijos Beijo, deixa o like, se inscreve Posta comentário aqui embaixo Tamo junto É nóis, obrigado, carinho Vem aqui, vem Ai, eu não gostei, eu não gostei mais Vem, minha Rita ali Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto